Galera, a capacidade térmica é uma grandeza física, tá? Ela é utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber ou CD para que sua temperatura varia de 1 grau Celsius para ou de 1 Kelvin, tá bom? Ela é diferente do calor específico, essa grandeza, pois ela está relacionada com o corpo, com todo o calor de um corpo. Não somente com uma grama, mas com todo o material que obtém esse corpo. Por essa razão, dizemos que o calor específico é uma propriedade da substância, enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo em si. Ou seja, o calor específico está relacionado ao calor da substância e a capacidade térmica está relacionada ao calor do corpo. Então, o calor específico é algo restrito, enquanto a capacidade térmica é o todo, ok? Para calcular a capacidade térmica, nós vamos utilizar essa forma. C é igual a Q vezes ΔT. Ou vamos usar aquela fórmula que eu já passei antes, que C é igual a M vezes C, tá? Isso aqui eu já passei, a gente já viu na outra aula. Como eu falei para vocês, essa aqui é a capacidade térmica, ou a capacidade calorífica, massa e calor específico. Ou a gente também pode calcular dessa forma, C é igual a Q vezes ΔT. Quando que eu utilizo essa forma, quando a questão me der, pide a capacidade térmica. Capacidade térmica, está cortando aqui. Então, quando que eu vou encontrar a capacidade térmica? A capacidade térmica pode ser representada por C igual a Q vezes ΔT, tá? Em que C, vocês têm, ó, C é a capacidade térmica, C, C maiúsculo, tá, gente? Pode ser capacidade térmica, C é o calor, e ΔT é a variação de temperatura. Temperatura, ok? Então, na capacidade térmica, nós temos essas duas fórmulas, C é igual a Q vezes ΔT, e temos a C, que é igual a M vezes Czinho. Aqui, ó, eu tenho capacidade térmica, eu tenho uma capacidade térmica em função de massa e calor específico. E aqui eu tenho uma capacidade térmica em valor de calor e temperatura, galera, tá certo? Eu acho que na próxima aula vai ficar faltando dois conteúdos, se eu não me engano, é o calor latente e o fluxo de calor. Nós vamos estar revendo na próxima aula, ok?